Entrando nesse setor de bazar e ferramentas aqui do S&P Mercados, com certeza você vai achar que tá precisando de alguma coisa pra sua casa ou mesmo pro seu carro. Aqui ó, tudo pra limpeza do seu carro, filtros aditivos, óleo, pneus, promoções ótimas e aqui você pode pagar com cheque pré até 90 dias, todos os cartões de crédito. Tem opção também de pagar com o ticket de alimentação e tem muita variedade, são mais dos 100 mil itens entre produtos nacionais importados, e estacionamento seguro pra mais de mil carros e outra tem o cantinho da criança, tem também o fraudário e aqui no Extra você tem os carrinhos com bebê conforto e também carrinhos pra deficientes. Eu vou mostrar as ofertas pra você, começando, ah, era um macaco hidráulico, uma marcha ré aqui pra mostrar o macaco hidráulico, esse pra duas toneladas. Esse é bom, Valdir, você que entende de macaco? É ótimo? Então tá aí, gente, preço especial da promoção, macaco hidráulico R$ 29,90. Tá valendo a pena, esse levanta até que carro, Valdir? Hã? Até o Opala? Até o Opala? Tá certo, olha só, gente, caixa Maxi Box, essa é ótima pra guardar ferramentas, o preço na promoção R$ 10,90, essa é a 20 Suprema, preço R$ 10,90 no Extra IP Mercados. E a furadeira, a gente sempre precisa em casa, né? Furadeira Impacto Black & Decker, essa na promoção saindo por R$ 49,90, gente. Olha, tá valendo a pena, hein? Preço em tudo, com muita opção de desconto no Extra IP Mercados. E esse aqui, a Aricanduva, é o primeiro IP Mercados da Zona Leste que abre 24 horas. Então venha conferir, venha conferir todas as ofertas que eles têm aqui pra você, mais de 100 mil itens, gente. O saque dessa loja é o 0800-123-012. Extra Aricanduva, que é esse aqui, Anchieta, Ayanguera e João Dias também abrem 24 horas. De segunda a domingo, Brigadeiro Guarapiranga e até a meia-noite, São Caetano e agora também Extra Carapicuíba. E todas as ofertas valem pra Rede Extra Capital e também Grande São Paulo. Olha, venha conferir porque vale a pena, é uma loja dentro da outra. Extra IP Mercados, aproveite, é mais barato.